Voltando ao noticiário, aqui no Brasil vai ser enterrado hoje em Sumaré, interior do estado de São Paulo, o corpo da última vítima de um afogamento que matou cinco pessoas da mesma família. Essa tragédia aconteceu na véspera de Natal, no interior do estado. E a Bruna Macedo tem mais informações pra gente também sobre esse caso. Oi Bruna, que tragédia em véspera de Natal também muito triste pra essa família. O que as investigações já apontam até? O que a gente já sabe desse caso, hein? Pois é, Stephanie, muito triste, um afogamento que vitimou uma família inteira. E o corpo que vai ser enterrado hoje, que você citou aí no início, é o corpo do pai da família. Foi o último corpo que foi localizado depois desse afogamento. O enterro vai acontecer daqui a pouquinho, às nove horas da manhã, na cidade de Sumaré, que fica no interior de São Paulo. Sumaré é a cidade natal de todos esses familiares. O nome do pai, que será enterrado daqui a pouquinho, é Kervlin Wallace da Silva. Como eu disse, ele foi encontrado por último. Esse caso aconteceu na véspera de Natal, como você bem citou. Uma família toda estava tomando banho em um trecho do rio Tietê. E as informações dos bombeiros dão conta de que esse afogamento da família toda aconteceu porque eles estavam tentando salvar uma criança também de um afogamento. E aí aconteceu toda essa tragédia, cinco pessoas foram vitimadas, cinco pessoas de uma família. Mãe, pai, avó e duas crianças da mesma família acabaram morrendo. E agora, quais os próximos passos? De acordo com a polícia, o que vai acontecer agora é que a polícia está esperando o resultado dos exames de perícia, que podem levar até 30 dias para saírem esses resultados. E só depois, então, é que começa a investigação policial. Após, então, o resultado desses laudos, aí sim vai começar um processo de oitiva, de possíveis testemunhas de pessoas que estavam ali naquele trecho do rio, que poderão falar, por exemplo, dar mais detalhes para a polícia sobre o que aconteceu. No entanto, o que a gente já sabe é que, por enquanto, a polícia não localizou nenhuma imagem de câmera de segurança que possa tentar esclarecer, de fato, o que houve. E isso, inclusive, a polícia também já está investigando e já está atrás. Já foi realizada uma perícia ali no local para saber mais detalhes a respeito da segurança, daquele trecho em que a família estava se banhando ali no rio, e também para saber se existiam placas, por exemplo, contendo informações a respeito da segurança do local. A família era de Suzano, na região metropolitana aqui de São Paulo, e estava na cidade de Dois Córregos para passar o Natal na casa de parentes. E acabou acontecendo toda essa tragédia. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos da investigação, Stephanie.